Olá, estudantes! Seja muito bem-vindo a mais um aulão aqui da Gêmeas do Inglês, um aulão completo que você vai ter aí acesso. Já para te lembrar que a gente vai ter um material para download aqui embaixo na descrição para que você possa baixar esse material também. Enfim, então vamos com tudo, vamos começar. Antes de mais nada, eu quero, como sempre, que você se apresente nos comentários e coloque aí o seu nome e cidade. Quero que você também coloque se você é novato ou veterano. Olha aqui o número 2. Novato ou veterano, ou seja, já assistiu a aulões, esse é o seu primeiro aulão. E também quero que você já curta e compartilhe esse vídeo, tá bom? Tenho certeza que você conhece alguém que também quer aprender o conteúdo de gramática que a gente vai falar hoje. É um conteúdo bem aplicado, é bem importante ter esses estímulos e entender um pouquinho aí da estrutura do inglês para que você se sinta mais seguro. Então curte e compartilha, beleza? Então quero saber se você é novato ou sua cidade, se você é hashtag veterano, hashtag novato, quero que você curte e compartilhe. Na aula de hoje, que é um aula de Grammar Tips, já que a gente está na primeira terça-feira do mês, a gente vai falar tudo sobre como usar o to e o for quando você está falando de usos e propostos e a gente também vai aprender a usar o ING ou o infinitivo quando a gente vai falando de qualquer coisa. Então, I like going to the beach ou I like to go to the beach? É sobre tudo isso que a gente vai falar hoje, então acho que é uma das aulas mais esclarecedoras, um dos assuntos que as pessoas mais perguntam, então confia em mim que você vai adorar, beleza? Bom, então vamos começar aqui com tudo. Antes de mais nada, falando sobre to e for para usos e propostos. Preparei um material bem legal aqui, que como eu já te disse, a gente deixou aqui embaixo para download e já vou lembrar que semana que vem, segunda terça-feira do mês, a gente tem inglês com filmes e séries, a gente preparou uma aula bem incrível também, então já se prepara para a próxima terça. Então, to e for para usos e propostos. Quando que a gente usa o to e quando a gente usa o for, quando a gente quer falar sobre o porquê ou para que propósito a gente faz alguma coisa ou alguma coisa existe, um utensílio, enfim. Basicamente, eu quero que você vá entendendo aos poucos, a gente vai construir um conhecimento, que essas duas estruturas elas vão ter o mesmo significado, elas vão formar frases que significam a mesma coisa. A grande diferença vai ser na construção dessas frases. Então, pense em duas frases que tenham construções diferentes, mas que no final das contas transmitem a mesma mensagem. Se eu usar o to ou se eu usar o for. O caso, já vou até deixar bem grandinho aqui para vocês verem. Quando eu usar to, eu vou usar infinitivo, tá bom? E quando eu usar for, eu vou usar gerundi, vai ficar mais claro para você vendo os exemplos. Então, por exemplo, eu posso te dizer, I use my cell phone to send messages to my friends. Então, I use my cell phone, eu uso, o meu celular eu estou falando de um uso, de um propósito, to send messages to my friends, para enviar mensagens para os meus amigos. Eu também poderia ter escrito essa mesma sentença com for, mas aí eu não usaria mais o infinitivo. Como eu já disse aqui na lozinha, eu usaria o gerundi. I use my cell phone to send messages to my friends. E aí que tá, quando você entende isso, você para de achar que tem um certo ou um errado. Aí é com to ou é com for quando eu estou falando de um propósito, de um uso. Tanto faz. Se você quiser falar com to, você pode. É só você usar o verbo logo em seguida, aqui dessa forma básica, constituindo o infinitivo, né? E se você quiser colocar com for, também é fácil. É só colocar o verbo na forma de gerúndio, que é com esse ing no final. I use my cell phone to send messages to my friends. I use my cell phone for sending messages to my friends. Isso se repete. Olha esse segundo exemplo. I use my computer to study English. E com certeza você usa, né? O seu computador, seu celular, enfim, empresta e dá inglês, já que você tá aqui vendo esse aulão. Então, I use my computer to study English. Você também poderia ter falado, I use my computer for studying English. For studying English. Qual que tá certo? Qual que tá errado? Os dois estão certos. A gente tá transmitindo a mesma mensagem, lembra? Olha, as duas estruturas vão dar o mesmo significado pra frase, só que elas são construídas de formas diferentes. O tio com infinitivo e o for com gerúndio pra qualquer verbo que seja, desde que a intenção da frase seja falar sobre um uso ou sobre um propósito. Olha mais um exemplo aqui, de novo, falando sobre isso, sobre propósito. Guarda isso, que é sobre uso e propósito, porque lá aqui embaixo, na frente, a gente vai falar quando é que a gente consegue usar o ing, né, sem o for, sem pensar em for, em tio, pensando nisso aqui, ó, infinitivo e em gerúndio, é o ing infinitivo em qualquer situação, tá bom? Então, pensando em propósitos que geralmente a gente usa aqui, né, o tio, o for, é assim que a gente combina o tio com infinitivo, o for com gerúndio. Mas depois, quando a gente pensar em qualquer situação que a gente usa infinitivo e gerúndio, a gente vai ver na parte de baixo. Por isso que essa aula é super completa pra você finalmente desmistificar, entender de vez, quando você usa gerúndio, quando você usa infinitivo, primeiro a gente falando nesse contexto de propósito e depois em qualquer contexto. Então, se você já tá curtindo, já joga uma hashtag, tô entendendo. Tô entendendo pra eu saber que você tá entendendo que o objetivo dessa aula é entender quando usar gerúndio, quando usar infinitivo e primeiro a gente tá vendo aqui em relação aos usos e propósitos. Olha esse terceiro exemplo. Por exemplo, I use a hairdryer to dry my hair. Então, I use, eu uso, a hairdryer, um secador de cabelo. Dry é o verbo secar, então dryer é secador e hair, cabelo. Então, eu uso um secador de cabelo to dry my hair, para secar o meu cabelo. Eu usei um tio aqui. Eu também poderia ter dito, I use a hairdryer for drying my hair. I use a hairdryer for drying my hair. Então, eu uso um secador de cabelo para secar o meu cabelo. A mensagem, se você for traduzir pro português, é a mesma. Mas a gente estruturou diferente. Como você quis usar o for, você tem que usar o verbo no gerúndio. Beleza? Então, ficou claro pra você? Você entendeu bem quando a gente tá falando aí sobre usos e propósitos? Pra nunca mais travar, a gente recebe muita mensagem de aluno com dúvida, travado, não sabe usar o tio e o for, aí não sabe usar gerúndio, infinitivo. Então, isso aqui, quando você estiver falando de uso de propósito, por que você faz algo, por que você tem alguma coisa, pra que você faz algo, você sempre vai usar assim nessa combinaçãozinha. Vamos dar só uma lidinha final pra você comparar mais uma vez? Mesma mensagem transmitida de formas diferentes. Beleza, teacher, eu hashtag tô entendendo, hashtag entendi. Mas tá, e quando eu não estiver falando com o tio ou com o for, eu estiver na vida normal ali falando simplesmente de qualquer verbo, sem necessariamente estar falando de um propósito, de um uso, não vou precisar usar o tio e o for. Quando que eu sei? Quando eu tenho que usar infinitivo e quando que eu tenho que usar gerúndio? Bom, é agora que eu quero te ajudar a entender, né? Quando é que você vai usar um verbo com ing ou um verbo com o infinitivo, né? Que é o famoso tio. E vai ser bem fácil pra você entender, tá bom? Mais fácil do que você pensa. É só você me acompanhar. Bom, geralmente a gente vai usar os verbos no ing quando a gente estiver falando de uma ação que aconteceu antes do primeiro verbo da frase ou no mesmo tempo. Então, por exemplo, Eles negaram, deny é o verbo negar. Stealing, que é roubar, né? The money. Então, eles negaram roubar o dinheiro. Perceba comigo que o primeiro verbo é deny, negar. E o segundo verbo é o stealing. Por que eu coloquei ele no ing? Porque o primeiro verbo aconteceu o quê? Aconteceu depois do segundo verbo. Ou seja, como eu coloquei assim, We use ing for an action that happens before the first verb or at the same time. Então, quando o segundo verbo, ele aconteceu antes do primeiro ou no mesmo tempo, eu coloco esse segundo verbo com ing. Então, antes deles negarem que eles roubaram, eles roubaram. Então, steal, que é o segundo verbo, aconteceu antes do primeiro verbo. Então, quando esse segundo verbozinho aqui aconteceu antes do primeiro ou no mesmo tempo, você coloca ele com ing. Em qualquer circunstância. Eu estou aqui passando regrinhas gerais para facilitar. Pode ter uma exceção ou outra, sim, mas são raras. Por isso que essa regra é muito legal e ajuda assim, em 99% dos casos. Mas é sempre interessante falar que pode ter exceção, porque, querendo ou não, a língua inglesa é uma língua, não porque é o inglês, mas qualquer língua é complexa, cheia de estruturas, então vale a pena ter essa ressalva aí. Enfim. Então, sempre, aqui eu coloquei um resumozinho em inglês. Often we use ing for an action that happens before the first verb or at the same time. Então, quando o verbo, o segundo verbo aqui, ele aconteceu antes do primeiro ou ao mesmo tempo, esse segundo verbo leva o ing. Então, como eu já disse, roubar aconteceu antes de negar, tá vendo? Então, aconteceu antes de negar e por isso eu coloquei um ing. Eu não coloco day denied to steal the money. Não. Day denied stealing the money. Eles negaram roubar. Olha aqui um outro exemplo. I enjoy going out. I enjoy going out. Então, enjoy é você curtir, você gostar, então eu gosto e going out é você sair. Então, você está falando de uma coisa como um todo, você não está falando especificamente que você gosta de sair agora. Na sua vida, você gosta de sair. Então, são coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, eu gosto de sair durante a minha vida. Então, lembra que eu falei que quando o segundo verbo acontece ao mesmo tempo também, que o primeiro a gente também coloca o ing no final? Então, pronto. I enjoy going out. Não é I enjoy to go out. E aqui uma ressalva bem importante para falar. Geralmente, quando a gente tem verbos que expressam o seu gosto, like, enjoy, hate, que é odiar, love, que é amar, geralmente a gente sempre coloca com ing, tá bom? I love eating Japanese food. Eu amo comer comida japonesa. I like eating Japanese food. I like playing soccer. Geralmente, sempre com ing, esses verbos que expressam o gosto pessoal seu. I teach, é errado colocar com infinitivo? Não é que é errado, tá bom? Se você colocar assim, I love to eat Japanese food. Não vai estar errado. Gramaticalmente, ninguém pode falar, olha, você está falando errado. Mas não é usual, é muito difícil você ver algum nativo falando assim. Eles vão falar, I love eating Japanese food. Beleza? Então, é assim que eles vão falar. Então, lembrando que a gente está falando do jeito usual. E por isso que eu falo que é muito importante ter isso como um direcionador, mas nunca achar que, meu Deus, se eu ver em qualquer outra circunstância vai estar errado, tá bom? Isso aqui é um direcionador. Sempre que você tiver esses dois verbos na frase, que são as situações que acontecem quando você coloca ing em algum deles, se o segundo verbo aconteceu antes ou ao mesmo tempo que o primeiro coloca ing. E se você estiver falando de verbos também que expressam aí um gosto pessoal seu, você também coloca ing, não que seja necessário colocar, não que seja errado colocar o infinitivo, mas não é o mais comum. Inclusive, pensa comigo, like, enjoy, hate, tudo isso geralmente são coisas que acontecem concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo do que a coisa. Então, I love eating Japanese food. Eu amo comer comida japonesa. Amar e comer comida japonesa são coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Eu não estou falando que eu amo estar comendo agora. Enfim, mesmo que eu estivesse falando, está acontecendo ao mesmo tempo e é justamente por isso que a gente usa ing, tá bom? Não são só com esses verbos, é com qualquer verbo que estiver acontecendo ao mesmo tempo, tá bom? Ou antes, como eu já disse. Então, they denied stealing the money. Eles negaram roubar o dinheiro, porque roubar o dinheiro aconteceu antes de deny, então eu coloque ing. I enjoy going out. Eu curto sair, porque o going out está acontecendo ao mesmo tempo que o enjoy também, como eu já disse before, ou então at the same time. É assim que você sabe que você tem que usar o ing. Teacher, mas você já falou várias vezes, por que você repete tanto? Gente, porque a nossa mente, a mente humana, ela precisa de vários estímulos e de escutar uma coisa mais de uma vez para que ela consiga fixar e compreender. Então, talvez na primeira vez que eu fale, não faça tanto sentido para você. Mas quando eu vou falando e vou incrementando ali, falando um pouquinho mais, reforçando, você vai entendendo. Então, se você está curtindo, finalmente entender quando usar o gerundinho infinitivo, me fala hashtag tô amando, que eu quero saber mais do que só curtindo. Eu quero saber se você está amando, tá bom? E se você já sabia, coloca a hashtag já sabia, ou então adorei saber, para eu saber se você já sabia, para eu saber, né, que tipo de conteúdo trazer e também já sugere para próximos grammar tips. Toda primeira terça-feira do mês tem vídeo de grammar tips. Então, ficou bem fácil. O ing você vai usar, se você estiver falando de propósitos, que nem a gente viu lá em cima, quando vier junto com o for, em qualquer situação, quando o verbo que vier acompanhado dele, né, o verbo que vier acompanhado antes dele, o primeiro verbo, não tiver acontecido depois. Aliás, mais fácil você pensar, ó. Vamos clarear aqui, dar uma rebominada. Sempre pensa que o verbo que vai levar ao ing, ele tem que ter acontecido antes do primeiro verbo da frase ou ao mesmo tempo. Então, viu que é para falar de propósito com for gerundinho? Viu que você está querendo transmitir alguma mensagem e o segundo verbo, ele aconteceu antes do primeiro? Então, roubar, aconteceu antes de negar, que é óbvio, né, primeiro você rouba para depois negar? Nesse verbo, que é o segundo aqui, que aconteceu antes do primeiro, você coloca ing. Isso vai acontecer também quando você estiver falando sobre o seu gosto. Like, enjoy, hate, love e etc. Tá, Tietchan, e quando é que eu vou usar, então, o infinitivo, o to? Bom, bem fácil. Often we use to for an action that follows the first verb. Quando a ordem for a sequência normal. Então, se o seu segundo verbo, ele realmente tiver acontecido depois do primeiro, aí você usa to. É só você pensar que o to vai ser a ordem natural das coisas. Então, o primeiro verbo aconteceu primeiro, o segundo verbo aconteceu depois, ah, eu uso to. Se a ordem não for natural, se o primeiro verbo não aconteceu antes do segundo verbo, como é o caso aqui de cima, aí você usa o ing, tá bom? E claro, você também usa o to quando você estiver usando o infinitivo aqui para falar de usos e propósitos. Então, vamos ver, olha. They decided to steal the money. They decided to steal the money. Então, eles decidiram roubar o dinheiro. Perceba que aqui a gente tem dois verbos, decidir e roubar. O que aconteceu primeiro? Me fala, o que aconteceu primeiro? Aconteceu primeiro decidir ou roubar? Claro que aconteceu primeiro decidir, né? Eles tomaram a decisão de roubar para que, então, eles agissem e roubassem. E justamente porque a gente tem essa ordem natural, o primeiro verbo aconteceu primeiro, e o segundo verbo aconteceu depois, a gente usa to. They decided to steal the money. Eles decidiram roubar o dinheiro. Perceba que a gente, aqui em cima, eles negaram, ó. They denied. Então, negar não aconteceu antes de steal. Aconteceu depois. Essa ordem aqui não é a ordem natural. O primeiro verbo não aconteceu primeiro. Então, por isso a gente colocou o ing. Aqui embaixo, a gente teve a ordem natural. O primeiro verbo aconteceu primeiro. Então, a gente colocou to. They decided to steal the money. Olha isso aqui. I want to go out. I want to go out. Perceba que want é querer. Eu quero. O que você quer? Go out. Perceba que, com certeza, o verbo querer está acontecendo antes do go out. Por quê? Porque você primeiro tem que querer para depois você sair. Agora você já quer, já está acontecendo com você e você ainda não saiu. Então, esse verbo aqui, want, já aconteceu e esse segundo ainda nem aconteceu. Então, é óbvio que a gente está na ordem natural. I want to go out. Aqui em cima, eu falei de algo que já está acontecendo na minha vida. Enjoy going out. Coisa ao mesmo tempo. Estou falando de um gosto pessoal meu. Um gosto pessoal meu não tem sequência que aconteceu. Eu gosto de sair, eu ao mesmo tempo estou gostando e ao mesmo tempo estou ali gostando de sair. Enfim, nem tem como dicotomizar, nem tem como separar. Gostar de sair acontecem ao mesmo tempo. Agora, querer sair não. Querer sair você pode muito bem. Querer sair primeiro antes de sair. Beleza? Ali em cima não tem como você gostar de sair sem estar gostando de sair. São coisas ligadas, por isso até que eu coloquei essa flechinha aqui em círculos. Percebe como é muito importante e o verbo determina demais? Então, decidir, roubar. Decidir, você decidir antes de fazer uma ação. Agora, negar, roubar. Negar, você nega depois. É muito importante prestar atenção no verbo, tá bom? Para que você entenda o contexto. Então, basicamente, se você entender isso, você vai saber usar em todas as situações. Eu quero que, inclusive, você pense. Por exemplo, se eu falar assim, olha. I like e eu quero falar que eu gosto de comer chocolate. Eu falo o quê? I like to eat or I like eating? Bom, eu estou falando de um gosto pessoal, de uma coisa que acontece ao mesmo tempo. Gostar de comer acontece ao mesmo tempo que gostar de comer. Então, I like eating chocolate. Beleza? Agora, se eu falar que eu quero comer chocolate. I want eating chocolate ou então I want to eat. Qual que eu uso? Eu uso infinitivo ou ing? Pensa no verbo. Eu quero. Geralmente, eu quero alguma coisa antes de eu fazer essa coisa. Então, o primeiro verbo está acontecendo antes do segundo verbo, que é o querer comer. Então, esse segundo verbo vai ser com o infinitivo, né? A gente está na ordem natural, lembra? A ordem natural usa to. Então, I want to eat chocolate. Beleza? I like eating. Por quê? Porque eu gosto ao mesmo tempo que eu gosto ali. Não tem coisas... Não tem como colocar um na frente do outro. Mas querer, não. Eu consigo querer antes de executar uma ação. Vamos pensar de novo. Eu quero falar assim. I decided... I decided. Eu decidi. Eu quero falar aqui, eu decidi estudar. Eu falo I decided studying. Ou I decided to study. Qual que eu falo? Pensa comigo. Tem dois verbos nessa frase. Decide e study. Decidir estudar. Qual que vem primeiro? Bom, primeiro eu decido. Para que então eu estude? Então, eu estou numa ordem natural. O primeiro verbo acontece primeiro. O segundo verbo acontece depois. Ordem natural é to. Lembra disso. Hashtag ordem natural é to. Inverteu a ordem. É o ing. Então, I decided to study English. Yesterday. Então, ontem eu decidi estudar inglês. Enfim, mas eu decidi estudar inglês. To study English. E se eu falar... Ai, deixa eu ver. Vamos pensar em um exemplo aqui que a gente pensa na hora. Não, até o mesmo que eu tinha usado ali em cima que a gente tinha falado. I denied to study English or studying English. Pensa comigo. De novo, dois verbos. Deny, que é negar. Study, que é estudar. O que eu fiz primeiro? Eu estudei ou eu neguei? Primeiro eu estudei inglês, né? Para depois negar que eu tinha estudado. Então, o segundo verbo aconteceu antes do primeiro. Não é ordem natural. Então, eu coloco em ng. I denied studying English. Tá bom? Sempre pensa assim, olha. Ordem natural, ou seja, o primeiro verbo acontece antes do segundo. Ordem natural, você usa o quê? Porque você usa to, infinitivo, né? Mas faz com que até infinitivo. Você usa infinitivo. E se a ordem não é natural? Ou seja, lembra? Lá na ordem natural, o primeiro verbo acontece antes do segundo. Ah, o primeiro verbo acontece depois do segundo. Aí você vai usar ing no segundo, no segundo verbo. Tá bom? Então, ordem natural, você vai usar infinitivo. Certo? Com qualquer verbo que você estiver falando. Ordem não natural, você vai usar ing. E se você estiver falando de usos e propósitos, você vai usar o infinitivo em usos e propósitos para falar com o to. E o ing, você vai falar de usos e propósitos, sorry, com o for. Tá bom? Gente, é bem simples. E se você for assistindo essa aula de novo, for fixando, você vai entendendo. Mas como eu disse, muitas vezes, porque as pessoas não sabem desses detalhes. Ah, o to e o for para usos e propósitos, a ordem natural e não natural, que eu criei, né? Esses nomes, a ordem natural e não natural para você entender. Porque elas ficam perdidas, nunca sabem quando usar, ficam inseguras, acham que estão errando. E claro, se você usar, por exemplo, aqui com uma ordem natural, que você deveria usar o ing, usar um to. Eles vão te entender, mas vão saber que você não está falando certinho. E com o tempo vai ficando natural para você. Porque alguns verbos, eles sempre vão trazer essa ideia. Por exemplo, deny. Geralmente, você só nega alguma coisa se você já fez essa coisa antes. Então, geralmente, com deny, você vai usar ing. Vai ficar fácil para você. Porque, que nem eu disse, com os verbos que você expressa aí o seu gosto pessoal. Enjoy, like, love, hate. Eles acontecem ao mesmo tempo que esse seu gosto acontece. Então, você já sabe que vai usar ing. Aí, você já sabe que, geralmente, verbos que expressam uma vontade futura. Então, a want, por exemplo, vai usar o to. Por quê? Porque ele tem que acontecer antes. A sua vontade tem que acontecer antes da realização dessa vontade. Ou que expressam decisão também, decided. Você tem que decidir antes de tomar atitude. Então, você vai se acostumando e vai percebendo que, geralmente, alguns verbos, eles vêm sempre acompanhados de GNG e outros verbos sempre acompanhados desse infinitivo simplesmente por conta da ideia que eles transmitem. De ter acontecido antes ou de ter acontecido depois do segundo verbo. Ordem natural ou ordem não natural. E, claro, falando de usos e propósitos é bem fácil. Espero muito que você tenha curtido esse aulão, que é até denso demais, né? Parece besteira. A gente vai falando de um jeito simples, mas é bastante conteúdo. Tem o material aqui embaixo pra você fazer download, conseguir ler bastante. Se tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários. A gente vai tentar ler e responder todas. Compartilha com um amigo que você também acha que vai querer aprender, finalmente, como usar infinitivo, quando usar ING, quando usar to, quando usar for. Com certeza vai ser esclarecedor pra bastante gente. Curte aqui, já segue aqui no canal, se você ainda não é inscrito no canal, pra que você consiga sempre ser acompanhado. E, como eu já disse, segunda, terceira do mês, a gente sempre tem inglês com filmes e séries. Na terceira, a gente vai ter Survival English, algum tema de inglês do dia a dia aí no aeroporto, enfim. E depois, a gente finaliza o mês com inglês com música na última terça-feira. Então, todas as terças, às 8 horas, fica bem ligado aqui. Não se esquece de compartilhar, deixar suas dúvidas. Baixe o material aqui na descrição. Espero muito que você tenha gostado. E eu te vejo no próximo Aulão das Gêmeas. See you, bye bye!